Quero ver o Cicco pegar fogo Na hora de espregar e começar Ai, o Cicco vem aí Que chora bem-vindo Por tanta palhaçada A Justiça Restaurativa se propõe Lidar com as questões de conflito, de violência De convivência de uma forma diferenciada Qual é essa forma? Uma forma não violenta Que não retroalimenta o circuito de violência Através de dinâmicas dialógicas De você sentar em círculo Como há muito tempo atrás A humanidade já sentava E conversar Isso parece uma coisa simples Parece uma coisa light Mas não é nada soft Não é nada suave É uma coisa boa Não é boazinha É diferente entre boa e boazinha É uma coisa firme Onde as pessoas olham de frente As consequências das ações que elas fizeram Analisam junto as causas que levaram Ela a agir daquele Ocasando o dano Pensam junto como reparar o dano Isso de uma perspectiva De responsabilização individual e coletiva Onde as pessoas olham de quem? Amém.